Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O André conversando com o Irã. Eles estavam conversando sobre como as coisas são engraçadas. Tudo estava em um cenário para dar errado e deu certo. E pelo que parece, existe alguma força ali que faz com que as coisas deem certo. Enfim, vamos para mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Mas isso é sempre o que eu falo, gente. É confiar em Deus que vai dar tudo certo, cara. É assim. Não é ficar igual a pétala. Ai, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Ah, vai a... Tipo, não, isso não dá a ver. Se você confiar em Deus, orar, que no final das contas dá tudo certo, cara. Olha lá. Você vê que é uma sucessão, uma coisa puxando a outra, né? Você vê que uma coisa puxa a outra. Provavelmente, se tivesse acontecido ao contrário, não seria... Provavelmente, algumas coisas não teriam acontecido. Provavelmente, gente. Nós estamos no escuro, mas... Você vê, né, cara? Vem o Lampião com você, vem a votação, vem o veto, vai a história, acontece daquela maneira, a bavizinha vem. Acho que tudo vai desenhando, cara. De repente, se fosse um escrito de uma outra forma, provavelmente algumas coisas não teriam acontecer. Sim, sim, sim. Sim, sim. Aí, do lado, o Irã aqui no final. Já viu aquele filme, Deus não está morto? Do nada. Ele joga um assunto nada a ver. Achei engraçado, porque o André estava falando de jogo, né? Porque hoje é roça, né, pô? O Irã, do nada. Já viu aquele filme, Deus não está morto? Ai, o André é muito bom, cara. O cara, tipo, um assunto do nada. Pá, tome. Enfim, gente, é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Mais tarde, traz mais vídeos. Eu não sei qual vai ser a estratégia da galera hoje. Grupo B vai se votar entre si. Mas Grupo A até agora não está falando sobre o jogo. Estou preocupado mais com os fogos que aconteceram essa madrugada. Caso vocês não viram, o vídeo está publicado ali. O nome é Record. Precisa tomar alguma atitude urgente. É um vídeo que está com uma imagem preta e branca. Então, acompanhe lá. Tamo junto, voltando mais tarde com mais vídeo. É nóis.